Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Ferreira e é com muito orgulho que eu quero lançar mais esse curso de Laravel 10 aqui agora totalmente gratuito no YouTube. E é importante eu ressaltar alguns pontos desse curso só para você se ambientar do que a gente vai ver. Então a gente vai criar primeiramente uma aplicação Full Stack, ou seja, nós vamos criar uma aplicação utilizando o modelo tradicional que o Laravel oferece, o modelo MVC, que para muitas pessoas é o modelo ideal. Porém, dentro desse modelo, dessa aplicação real, uma aplicação bem legal a gente desenvolver, utilizando acionamentos, vou trazer algumas práticas bem interessantes, alguns padrões, algumas boas práticas ao longo dessa aplicação dentro deste modelo. Porém, como eu sempre inovo nessas séries aqui de Laravel, de introdução e tudo mais, eu vou trazer um cenário onde a gente tem um problema que no meio do nosso projeto, um supervisor para a gente liga para a gente, o próprio cliente, ou o líder do time que a gente está desenvolvendo ali, eu falo, olha, essa aplicação agora, ela precisa ter um API também atendendo os mesmos requisitos do MVC. Perceba, a gente tem um problema na mão. E agora, dentro desse novo cenário, eu vou mostrar quais partners fazem, sim, sentido utilizar neste caso. Então, assim, muitos partners hoje eu vejo que são bem romantizados, que muita gente acha que tem que utilizar, porque está muita gente utilizando, sem nem mesmo entender o porquê. Mas, neste caso aqui, eu vou mostrar que sim, alguns partners fazem bastante sentido, e a gente vai ver na prática como resolver esse problema e responder essa mesma aplicação, tanto para um cenário onde a gente tem uma aplicação MVC, e também para uma API REST, ou, se possível também, caso você queira, uma CLI. Enfim, a maneira de saída da aplicação não importa. Então, a gente vai trabalhar uma forma onde a gente centraliza a nossa lógica da forma correta, em um único ponto, e, a partir disso, a gente consegue entregar essa aplicação de N formas. Então, perceba, a gente vai desenvolver de uma maneira não errada, mas um MVC tradicional, e, depois, a gente vai refatorar essa aplicação para atender um requisito bem interessante, que é transformar ela no API REST também. Então, vai ser um projeto aí bem interessante, bem legal, mais uma aplicação prática, e, se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, super se inscreva, sinta-se bem-vindo, sinta-se bem-vindo a se inscrever, comenta também, bem importante, e, principalmente, compartilha essa série com seus amigos, com as pessoas, ajuda aí a dar uma relevância para esse tipo de conteúdo aqui, para mim, que cada vez entregue mais conteúdo deste nível. Outro ponto importante também, se, eventualmente, tiver alguma coisa que você queira aprender no mundo do Larvel, deixa um comentário aí também, deixa uma sugestão, olha lá na Academy, vê se tem algum curso disso, é difícil não ter, se não tiver, deixa aí uma sugestão, pode ter certeza que isso aí, possivelmente, pode virar uma aula ou um curso, enfim, então, sinta-se livre para falar comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e, bora para a prática. Valeu e até lá.